E os irmãos vão em união Ué, acabou? A brilhadeira que pode, vai continuar Vai ser um bloc, 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 bloc E quem pular sozinho não vai chorar E quem pular sozinho não vai chorar Mas se me der a mão, vamos juntos encontrar Vai, 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 vai Tu é, meus irmãos de polêmio Com o foco, que forma é pior Tu é, meus irmãos de polêmio